Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um exercício do curso Agravai Hashtag Vem Ser Sucesso Exercícios de Ótica É gente, a gente está resolvendo uma série de exercícios para o vestibular da Unesp e o tema é ótica, ok? Este é o exercício de número 6 Gente, tem uma série de exercícios, são 13 exercícios desde 2010 dos quais a gente vai resolver todos os relacionados à Unesp de forma a te preparar melhor discutindo todos os conceitos envolvidos, o que você precisa saber de ótica, certo? Ainda dá tempo, vem com a gente, vem ser sucesso No exercício, gente, de hoje, a gente vai falar das câmeras fotográficas Vamos lá? Nas câmeras fotográficas digitais, os filmes são substituídos por sensores digitais como o CCD, sigla em inglês para dispositivo de carga acoplada Uma lente esférica convergente, denominada objetiva, projeta uma imagem nítida, real e invertida do objeto que se quer fotografar sobre o CCD, que lê e armazena eletronicamente essa imagem A figura representa esquematicamente uma câmera fotográfica digital A lente objetiva L tem distância focal constante e foi montada dentro de um suporte S indicado na figura, que pode mover-se para a esquerda, afastando a objetiva do CCD ou para a direita, aproximando-a dele Na situação representada, a objetiva focaliza com a nitidez a imagem do objeto O sobre a superfície CCD Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas em que F é a distância focal P é a coordenada do objeto e P' é a coordenada da imagem Se o objeto aproximar da câmera sobre o eixo óptico da lente e a câmera for mantida em repouso em relação ao solo Supondo que a imagem permaneça real, ela tende a mover-se para Pessoal, tentei aqui fazer a representação Olá pessoal, estamos na nossa luz então E eu tentei fazer a representação aqui da câmera Desculpa, tá? Algum probleminha aqui de tremedeira na mão Mas essa aqui é a nossa câmera digital, ok? Vamos tentar reconhecer os elementos dessa câmera aqui? Vamos lá Esse aqui é o nosso objeto O raio que propaga paralelo do objeto passa pela lente e se vai para o foco O foco imagem, certo? Então esse aqui é o ponto foco imagem, chama de F' Beleza? Já o outro raio, ele sai pelo foco objeto, então provavelmente esse ponto aqui é o foco objeto, vou chamar de F' E sai paralelo ao cruzar a lente e vai cruzar exatamente nesse ponto Então nesse pontinho aqui vai ser formada a nossa imagem, ó Vou tentar fazer uma setinha aqui bem forte para a gente conseguir enxergar aqui a nossa imagem Beleza? Então tá aí, gente Essa é a nossa câmera, certo? O que ele quer fazer? Primeiramente, vejamos as condições de formação de imagem real para o objeto real Certo? Quando a gente está utilizando uma lente chamada lente delgada Certo? Ou seja, convergente Quando a distância D entre o objeto e o anteparo, que é a tela SCCD, for fixa Então a gente tem o seguinte, ó Ele falou da equação dos pontos conjugados Você lembra da equação dos pontos conjugados? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha Sim, o seu professor de cursinho, seu professor de ensino médio te ensinou, certo? A gente pode dar uma arrumada nessa equação Como? Vamos fazer MMC entre P e P' Certo? Fazendo MMC entre P e P', a gente vai ter o seguinte A gente vai ter P, P' sobre Vamos lá Se a gente fizer P, P', a gente vai ter uma relação aqui direta que vai ser o quê? Bom, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima P, P' dividido por P vai dar P' Então joga P' lá em cima P, P' dividido por P' vai dar P Joga P lá E isso é igual a 1 sobre F, certo? Inverte as duas equações Inverte esse lado da equação e inverte esse lado para não alterar a equação Como que vai ficar? Vai ficar que a distância focal, que é F É igual a P' P' sobre P' 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 ok? P' ok? Se eu inverter os dois lados da equação Fica super tranquilo aí O que a gente quer descobrir nesse caso? Eu quero colocar em evidência aí O nosso P' Certo? Então como que ficaria P' se eu fosse colocar ele aí, cara? Como que a gente poderia arrumar isso? Vai ficar assim, ó Tentar colocar em destaque o P', ele vai ficar P' é igual a P vezes F Dividido por P menos F Parte daquela equação lá e tenta demonstrar isso aqui, ó Você vai conseguir, tá? Super tranquilo Então P' é P vezes F sobre P menos F Certo? E o que é P mais P'? Gente, P mais P' é a distância D Entre o objeto, para lá Certo? P mais P' é D' Beleza? Anota isso aqui também P mais P' é igual a D' De modo, então, que a gente pode dizer que P' é igual a D' Menos P Né? Ou seja, a distância da imagem É a distância do anteparo Menos a distância do objeto Ok? Bom, o que mais que a gente tem para analisar aqui? Vamos relacionar essas duas equações Chama aqui de equação 1 Pode ser? E eu vou chamar isso aqui de equação 2 O que vai acontecer nesse sistema, então? Eu vou ter aqui que D Menos P É igual a PF Sobre P menos F Beleza? Essas aqui são as junções de duas equações 1 e 2 Que está demonstrado ali para você Certo? Se a gente jogar isso daqui Vai ficar o quê? Vamos trabalhar essa equação Isso vai ficar DP D Vezes P Menos DF D Vezes F Estou passando Estou passando isso aqui multiplicando Estou passando essa parte aqui Multiplicando Então vai ficar D vezes P Menos D vezes F Menos P ao quadrado Certo? Mais PF É isso? Que é igual a PF Olha, professora Apareceu PF dos dois lados Apareceu PF dos dois lados A gente pode cortar A gente pode cortar esse cara aí Então essa equação Vai ficar o quê? Vamos lá DP Menos DF Menos P quadrado P quadrado Igual a zero É isso? DP Menos DF DP Menos DF Menos P quadrado Igual a zero Certo? Ou a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o seguinte A gente pode falar que Passar para o outro lado E falar que P quadrado Menos DP Menos DF É igual a zero Tá? Só invertir os lados aí Certo? Então isso aqui ficou uma Equação de segundo grau Não ficou? P quadrado Menos DP Menos DF Ficou uma equação de segundo grau Que depende aqui da Posição do objeto Beleza? Ou seja Vamos resolver essa equação de segundo grau Isso aqui a gente resolve por básica Não é? Como que vai ficar? Para saber os valores de P Que são as raízes A equação de segundo grau É isso aqui seria X quadrado Menos DX Menos DF Igual a zero Então eu tenho A B e C Para resolver básica Aqui ó Seria 1 Né? Aqui seria Menos D E menos D Beleza? Então a hora que a gente for resolver básica Isso aqui vai ficar D Mais ou menos Raiz de delta Que é Que é B quadrado Que é D quadrado Menos 4AC Que vai ficar Menos 4 Vezes A Vezes C Que vai dar Menos 4DF Dividido por 2 Ok? Isso vai me dar A posição do objeto Em relação a distância Lá do paro Em relação Também ao Foco Ok? Como isso daqui tem Um mais e um menos Isso vai me dar Duas possibilidades De resposta Duas Possibilidades Primeira possibilidade A primeira possibilidade É quando Esse D quadrado Menos 4DF For menor que 0 Porque quando ele for menor que 0 A gente não vai ter Raiz, né? Ou seja D Vai ser menor que 4F Segundo a equação de Bhaskara Quando esse cara aqui Que está dentro da raiz Esse aqui é meu delta Está aqui Vou chamar aqui de delta Lá da função quadrática Certo? Quando esse delta For menor que 0 O que você sabe De função quadrática? Delta menor que 0 Não tem raiz Quem é a nossa raiz? É a posição do objeto Então quando Essa relação aqui For menor que 0 Não vai formar Não vai ter posição Por objeto Ou seja Quando D For menor Do que 4F Ok? A gente não vai ter Raiz no sistema Como que você saiu daqui Chegou pra cá? Faz isso aqui D ao quadrado Menor que 4DF Passei pra lá Ficou positivo Corto um D com um D Chego nisso D menor que 4F Beleza? Então quando isso acontece Não vai formar Imagem real Para qualquer posição na lente Certo? Não Forma imagem real Então olha só O que a gente fez A gente tentou Resolver o sistema Chegando a função quadrática Porque aí fica muito mais simples Não forma imagem real Aqui agora Beleza? Vamos pra outra possibilidade Aqui Segunda Possibilidade Primeira Segunda A segunda possibilidade Gente É quando esse cara For igual a 0 Lembra? Você já estudou isso O delta é o nosso D quadrado Menos 4DF E isso pode ser igual a 0 Quando isso for igual a 0 Eu vou ter que D É igual a 4F É 4 vezes o foco Então se o objeto Tiver uma distância De 4 vezes o foco Legal Aí vai formar Quer dizer A gente vai ter uma única posição Para a lente Devendo ela ser colocada De forma que o objeto Esteja sobre seu ponto Antiprincipal No objeto, certo? Por isso a imagem Não anteparo Sobre o seu ponto Antiprincipal Imagem Certo? Então a gente tem apenas Uma posição Quem que é essa posição? 4F Lembra que a lente Vou tentar fazer uma lente aqui Para você rapidinho Se a gente pegar uma lente aqui O que vai acontecer? Eu tenho o foco E eu tenho o centro de curvatura Que na lente a gente chama De antiprincipal Chama de A Aqui eu tenho o foco E aqui eu tenho o antiprincipal A Ok? Pelo que ele estava me dizendo Nesse caso aqui Quando o delta for igual a 0 Esse D Que é a distância entre o objeto E o anteparo Onde está sendo formada a imagem Ele tem que ser igual a 4F O que é 4F? Foco na metade da distância Então isso aqui seria um F 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 Ou seja O objeto tem que ser colocado Sobre esse ponto Para que ele seja projetado Nesse ponto Então nessa condição A gente só tem essa possibilidade Ok? Eu tinha falado de duas possibilidades Mas tem uma terceira Já que a gente está em báscara A gente tem um delta agora Também maior que 0 Se esse delta Que é igual A D ao quadrado Menos 4DF For maior que 0 Significa que toda vez Que a distância For maior do que 4 vezes o foco A gente vai ter o quê? Quando essa distância For 4 vezes o foco A gente vai ter duas posições da lente Devendo ela ser colocada De forma que o objeto esteja Antes do ponto antiprincipal Ou entre o ponto antiprincipal E o foco Porque se for colocado Sobre o foco A gente vai cair Em uma outra situação ali Certo? Então Aqui eu tenho duas posições Duas raízes Lembra? Duas posições Nesse caso aqui Formando a lente Vamos lá fazer a lente aqui Lente delgada Foco objeto Antiprincipal objeto Foco imagem E antiprincipal imagem Lembra? No primeiro Não forma imagem real Se essa distância For menor do que 4F Certo? Aqui Nesse caso de baixo Eu vou ter imagem Quando essa distância For Um pouco maior que isso Subir aqui a tela Então o que Que a gente vai ter aqui O objeto Nesse caso aqui Ele pode ser colocado O objeto Nesse caso aqui Ele pode ser colocado Entre o antiprincipal e o foco E ele também pode ser colocado Aonde? Ele pode ser colocado Entre o antiprincipal e o foco E ele pode ser colocado Aí Antes do Foco Beleza? Então a gente tem essas duas possibilidades Gente Nesse exercício A gente verifica o que? Na figura 1 A gente viu que Ao deslocar o objeto Aproximando-o da lente A imagem desloca para a direita E fica desfocada Para torná-la nítida A lente deve ser colocada Para a esquerda Aproximando-se do objeto Tanto na figura 2 Quanto na figura 3 Certo? No caso da câmera fotográfica A imagem deve ser menor Que o objeto Caracterizando a situação Mostrada na figura 2 Que é o que? Ou na possibilidade 2 Que é o que, gente? Devido ao princípio de reversibilidade Dos raios luminosos Na figura 2 e 3 Podemos notar que P3 é igual a P'2 E P'3 é igual a P2 Certo? Nesse caso aqui A gente vai ter o seguinte Eu vou mostrar essas figuras Para vocês Pessoal, voltando aqui então Para a nossa resolução Eu coloquei aqui no Word Para ficar muito melhor Porque se eu for fazer o desenho Lá na lousa A gente vai ter uma dificuldade Para conseguir entender Certo? Vamos rediscutir esse exercício Porque esse exercício É um pouco mais difícil Então esse exercício Ele dizia A gente fez aí a resolução A demonstração das equações Certo? E a gente precisa achar A distância do objeto Até o anteparo A distância do objeto Até o anteparo Onde que é o anteparo? O anteparo lá Onde tem que ser formada a imagem Que é da tela CCD Certo? E ele é fixo Então a gente precisa Trabalhar uma equação De modo que a gente consiga Posicionar esse objeto E relacionar ele Então a gente começou Com a equação da fim A gente começou aqui Câmera A gente começou com a equação Da fimose Uma fimose é um pipi Mais uma pelinha Aí a gente fez a relação Para achar a equação Do foco Que é PP' Sobre P mais P' Aí eu isolei Esse P' Falei para você Que a posição da imagem É P vezes F Sobre P menos F Ok? Se você fizer Se você fizer essa relação E isolar o P' Ali na equação Você vai chegar Nessa equação E aí eu falei assim Segura essa primeira equação Certo? Aí eu disse para você Que o que é importante Para a gente É saber Como que a gente vai poder Posicionar esse sistema De modo que A gente consiga atingir Sempre o anteparo Na formação dessa imagem E aí consegui uma imagem Bastante nítida Certo? E eu sei que P mais P' Que é a posição do objeto Até onde vai formar a imagem Essa é a distância Que a gente precisa Para atingir o anteparo Que eu vou chamar De distância de tesão Certo? P' Então Ou seja Onde tem que ser formada a imagem A distância da imagem Até a lente Vai ser o que? Vai ser a distância total Que é do objeto Até a imagem Claro Menos a distância do objeto Certo? Relacionando as duas equações O que eu quero tirar Dessa equação Quero tirar o P' Porque a imagem Vai sempre ter que ser formada No anteparo Ok? Então relacionando Essas duas equações Que eu sinalizei 1 e 2 A gente vai ter o que? Que D menos P É igual a P vezes F Sobre P menos F DP Menos DF Menos P quadrado Mais PF Igual a PF Ok? O que eu estou fazendo? Estou multiplicando P menos F Com D menos P Então vai ficar D vezes P D vezes menos F Menos DF Menos P ao quadrado E mais PF Isso é igual a Esse PF aqui de cima Certo? Legal Só que tem PF PF Vou cortar Isso vai ficar o que? DP menos DF Menos P ao quadrado É igual a Zero Ok? Vou igualar a zero Essa equação Para ver como que eu posso Relacionar Isso daqui com uma equação Quadrática Beleza? Então vou dar uma organizada Então vou dar uma organizada nela P quadrado Menos DP Menos DF É igual a zero Igual a esse negócio Quadrática Onde o X Que é a raiz Que eu estou procurando É a própria posição Do objeto Ok? Isso vai depender do que? Da distância total Do objeto Até o anteparo Beleza? Então quando a gente faz isso A gente vai cair ali no delta Então vou relacionar Você acompanha o meu exercício Começa a gente cair em delta Eu escrevi aqui duas Mas são três possibilidades São três possibilidades Por quê? Porque essa raiz pode ser Negativa Essa raiz pode ser Positiva E ela pode ser igual a zero Então a gente tem três possibilidades Quando essa raiz For Negativa A gente não tem formação de imagem real Nesse sistema Quando que isso acontece? Quando aquela distância total Do objeto até a imagem Até o anteparo For menor que quatro vezes o foco Ok? Na segunda possibilidade O nosso delta pode ser igual a zero Quando delta é igual a zero A distância tem que ser Exatamente igual a 4F Aí a gente vai formar Sempre uma imagem nítida Certo? Nesse caso O objeto tem que ser posicionado Sobre o anteprincipal E aí a imagem vai ser formada Também sobre o anteprincipal E na terceira possibilidade A gente vai ter o quê? Na terceira possibilidade A gente vai ter o delta maior que zero E aí é quando a minha distância For maior do que 4F Certo? E aí eu tenho duas possibilidades De posicionamento Eu posso posicionar Antes do anteprincipal Ou entre o anteprincipal E o foco Nessas duas condições Eu consigo formar a imagem Certo? Aí eu vou passar aqui agora Para uma imagem que eu fiz No Word Que eu tenho aqui Essa construção Então eu tenho três imagens Aqui Certo? Imagem 1 Que é a figura 1 A figura 2 Eu vou mostrar daqui a pouco A figura 3 para você Beleza? Veja aí que na figura 1 Ao deslocar o objeto Aproximando ele da lente Então a gente está aqui O objeto 1 E o objeto 2 Eu estou fazendo essa relação Como se eu estivesse Aproximando o objeto da lente Então olha só Quando eu faço esse objeto 1 Paralelo Sai pelo foco Foco Sai Aqui eu passei pelo vértice Vértice passa reto Forma uma imagenzinha aqui Então eu vou ter essa imagem Menorzinha aqui Quando eu aproximo Esse objeto da lente Estou atrás do anteprincipal Quando eu aproximo ele da lente O que vai acontecer? Quando eu aproximo ele da lente Passa pelo vértice aqui reto E o outro raio paralelo Foco Eu vou encontrar Essa outra imagem Imagem 2 aqui Que ela foi deslocada para a direita Então quando eu aproximo da lente A imagem é deslocada para a direita Certo? Beleza Para torná-la nítida A lente deve ser deslocada para onde? Bom, para eu tornar essa imagem nítida A lente deveria ser deslocada para a direita ou para a esquerda? Se eu deslocar para a direita Essa imagem vai ser deslocada cada vez mais para a direita também Então eu vou ter que deslocar ela para a esquerda Certo? Então para tornar nítida A lente vai ser deslocada para a esquerda Aproximando a lente do objeto Que é o que acontece aqui Que eu fiz na figura 2 E fiz também na figura 3 aqui Certo? Estou aproximando a lente Tranquilo? No caso da câmera fotográfica A imagem deve ser menor Do que o objeto Nunca posso tentar criar uma imagem maior Se eu quiser tentar criar uma imagem maior Estou falando de um projetor de imagens No caso da máquina fotográfica Eu quero tornar ela menor E para tornar ela menor Então eu vou ter que ficar com a figura 2 Certo? Por que? Porque devido ao princípio da reversibilidade dos raios luminosos Na figura 2 e na figura 3 O que a gente tem? A gente tem que P3 é igual a P'2 E P'3 é igual a P2 Certo? Dessa forma A gente tem uma relação bem interessante aqui Entre essas imagens Beleza? Bom gente Vamos então tentar responder essa questão Não é uma questão extremamente simples Mas vamos tentar respondê-la então De acordo com as alternativas De acordo com as alternativas que foram dadas Qual que seria a correta aí? A correta gente Vai ser a D Ok? Que ele fala assim O que eu vou ter que fazer Considere a equação dos pontos conjugados Para lentes esféricas Em que F é a distância focal da lente P é a coordenada do objeto E P linha é a coordenada da imagem Se o objeto se aproximar da câmera Que é o que a gente fez lá Certo? Sobre o eixo óptico da lente E a câmera for mantida em repouso Em relação ao solo Supondo que a imagem permaneça real Ela tende a mover-se para A gente está movendo essa imagem para a direita A imagem está se movendo para a direita E será possível mantê-la sobre o CCD Se a gente mover a objetiva Que é a lente para a esquerda Que é o que a gente fez lá Certo? Então a imagem estava sendo Foi A imagem se aproximou Foi Posicionada para a direita Ok? Porque o objeto se aproxima Então a imagem foi para a direita Então a gente tem que jogar essa lente para a esquerda Para jogar ela de novo Sobre o anteparo Beleza? Pessoal Esse exercício é um pouco complicado Ele usou muitas características aí De relação de Raios luminosos Todos os princípios Então foi um exercício um pouco mais difícil Se você quer saber que ano foi esse exercício Foi em 2015 Tá? O Nesp 2015 Foi um dos anos que a prova de física Foi uma das mais difíceis Depois em 2016 A Unesp voltou a cobrar um conceito Um pouco mais tranquilo em física Tá? Mas é bom você dar uma estudada Reveja esse exercício Veja outros tipos de resolução Para que você não fique de fora Vai que a Unesp resolva Atacar novamente em física Beleza? Esse é o curso Agora Vai, gente Espero ter ajudado vocês Na resolução de mais um exercício Espero que você esteja tendo sucesso Nos seus estudos Deixe seu like Deixe seus comentários Curta a nossa página Curta o nosso canal E vem com a gente Vem ser sucesso